Olá, tudo bem com você? Se é a primeira vez que você está chegando aqui, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. No passo a passo de hoje, eu vou te ensinar uma peça super fácil e rápida. Pra você que está iniciando na costura ou mesmo na costura criativa, vai ver uma peça linda e simples de um jeito muito fácil de fazer. Nossa peça não precisa estruturar, são somente esses dois tecidos aqui costurados na máquina. Agora, vem comigo! Esse daqui está com 34 de altura por 34 de largura. É interessante que seja um quadrado, né? Então, pode ser 30 por 30, 35 por 35, 40 por 40, 20 por 20. Você quem vai escolher o tamanho da sua peça. Eu vou alfinetar ele aqui pra gente costurar ele aqui na máquina. Vou costurar com um pezinho de máquina. Eu deixei uma pequena abertura pra desvirar a nossa peça. Você vai ver que é a peça mais rápida que você vai fazer hoje aí no seu ateliê. Quem já conhece sabe como que é fácil e rápida e tem muita utilidade. Todo mundo gosta dessa peça. Você vai cortar os cantinhos, vai refilar se tiver excesso. Igual no meu aqui sobrou um pouquinho. Então, vou refilar esse excesso aqui. Vamos desvirar. Aqui eu estou utilizando tricoline, mas você pode utilizar outros tecidos aí na sua casa também. Caso você vai fazer pra lembrancinha agora, de festa junina, por exemplo, você pode utilizar a chita, porque ela vai ficar linda. Eu gosto de usar essa minha agulha de tricô pra desvirar, pra acertar os cantinhos das peças. Eu venho aqui por essa abertura e empurro os cantinhos. Aqui eu vou costurar direto. Vou passar um pêsseponto em volta dela toda. Vou passar um pêsseponto em volta dela toda. Costurado em volta dele toda, nós vamos fazer algumas marcações. Ficar 10 centímetros. 10 centímetros pra cá. E 10 centímetros pra cá. Ah, já me fala aí nos comentários de qual cidade que você está me assistindo. Pra eu saber até onde esse vídeo vai. Eu estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. E você? De onde que você me assiste? Comenta aqui pra mim. Aproveita e comenta também se você quer aprender mais peças fáceis, sem estruturar. Peças que são somente o tecido, que não precisa levar estruturador, não precisa de manta, entretela, não precisa de nada disso. Você quer aprender mais peças assim? Comenta aqui pra mim, pra eu saber. Se tem muita gente que gosta dessas peças nesse formato. Que é você vai marcar os quatro cantos, medindo 10 centímetros. Aqui eu estou marcando só com alfinete. Se você quiser, você pode marcar com giz também. Ou com aquela caneta fantasminha, aquela caneta que apaga. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou dobrar, encontrando nesse alfinete aqui, olha. Dessa forma. Eu marquei 10 centímetros e vou dobrar aqui. De um lado e do outro. Esse mesmo alfinete que eu segurei aqui é o que eu vou utilizar pra costurar, pra marcar aqui. Aqui é a mesma coisa. 10 centímetros e 10 centímetros. Dobro. E alfineto. Não esquece de comentar, hein? Quero saber a sua opinião. Se você quer aprender mais peças que não precisa estruturar. E quero saber também de onde que você está me assistindo. De qual cidade. Comenta aqui pra mim. Eu começo. Eu estou em Belo Horizonte, Minas Gerais. E você? Me conta aí de onde é que você está me assistindo. Qual que é a sua cidade. Será que nós estamos pertinhos aí uns dos outros? Marquei dessa forma. Eu vou passar uma costura aqui com um centímetro e meio de distância. Vamos marcar um centímetro e meio, tá? Já vou colocar esse alfinete aqui no lugar. Pra ficar fácil de ver onde que eu vou costurar. Aqui quase que já foi marcado certinho, até sem ver, né? Aqui é um e meio. Um e meio nele todo. Se você quiser, você pode riscar esse lugar onde vai costurar com giz. Ou mesmo com aquela caneta fantasminha. Aquela que apaga com o calor do ferro. Aqui eu não vou riscar. Eu só vou marcar com alfinete mesmo. Marcados os quatro cantos. Agora nós vamos pra nossa última parte aqui na máquina. Que eu vou vir costurando. Dá um retrocesso pra não desmanchar. E costura. Que eu dou outro retrocesso pra não desmanchar a minha peça, né? Mais um retrocesso pra garantir que minha peça vai ficar bem presa. Costurado. Costurado. Na máquina é só isso. Agora nessa parte que vem a mágica da nossa peça. Aqui eu vou utilizar uma fita de cetim dessa mais fina. Cortei, eu vou queimar a beiradinha aqui dela pra ela não ficar desfiando. Como que eu vou fazer? Você pode passar ela aí com... Você tem mais costume aí na sua casa. Pode pegar um alfinete de segurança. Aqui eu vou passar nesse passador de elástico. Antes mesmo de cortar ela aqui do rolo. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu venho passando de um lado. Passo de um lado. Aqui eu passo nessa outra parte. Passo aqui em cima. E passo aqui, ó. E passo aqui, voltando. Aqui eu corto, né? Eu corto tanto de dar um nozinho. Vou dar um pequeno nó. Vou fazer, vou repetir o mesmo procedimento do outro lado. Vou repetir o mesmo procedimento por esse lado de cá, olha. Espelhando ele desse lado. Prendi, agora que a nossa mágica acontece. É só você puxar. E formamos uma bolsinha. Uma linda embaixo. Embalagem pra presente. Ou mesmo porta-precos pra você guardar as coisas aí no seu ateliê ou na sua casa. Veja só como que ela fica aqui embaixo. Vira uma bolsinha. E aqui na hora que você abre, fica dessa forma. Olha só. Que fofinho. Então, você pode abrir só um pouquinho. Ou mesmo abrir ela toda. Pra deixar as suas coisas aqui. E se você quiser ela mais segura ainda, você vai fazer isso aqui, ó. Encontra aqui uma na outra. Um cantinho aqui no outro. Ela pode ser usada de duas formas, né? Como eu mostrei, pode deixar ela toda aberta dessa forma. Pode ser como se fosse um porta-maquiagem pra você colocar tudo aqui dentro. Aqui você vem e passa uma costura encontrando essa parte com essa. Tem que deixar a parte livre aqui do... Da sua fita pra correr, né? Então, aqui, ó. Você pode vir e encontrar uma na outra. E passar um pesponto. Pode fechar a mão também, caso você queira. Que eu encontro. Uma com a outra. Eu deixei pra fechar depois. Pra você ver a possibilidade de deixar ela toda aberta. Pra colocar alguma coisa pra ficar mais fácil pra visualizar. Mas assim também fica muito legal. Aqui eu encontro. Que você pode fechar com um pontinho a mão. Ou mesmo a máquina. Aqui eu vou fechar a máquina e vou te mostrar. Vou passar a costura aqui. E você vai me dizer qual dos dois jeitos que você prefere. Primeiro modelo. Que é aquele que eu te mostrei agora. Ou o segundo modelo. Que é esse que você já vai ver. Aqui na frente. Só mais essas costuras. Como você viu, essa peça não tem estruturador. É uma peça simples. Serve de embalagem, de presente. Pra você embalar os seus produtos. Pra entregar produtos pequenos, né? Agora, vamos ver qual modelo que você prefere. Você pode utilizar ela dos dois lados. Nesse formato. Ou nesse. Aqui você empurra a pontinha dela pra fora. Não vai aparecer nada desfiando. Porque nós fizemos somente um quadrado. E passamos a costura em volta dele todo. Então, não tem o que se preocupar em mostrar nada dessa peça. Que todos os dois lados dela você pode utilizar. Então, empurra. Ficou dessa forma. Aqui, olha. Que gracinha. Que ela vem ficando. Que você pode deixar ela assim. Só puxar a fitinha. Ficou quase que um painel pra você colocar um outro tecido aqui dentro. Não é mesmo? Aqui, olha. Vou colocar aqui algumas fripes. Fácil de pegar na hora que precisa. E pra fechar. Só fazer isso daqui. E aí, me fala. Qual dos dois modelos você prefere? Primeiro ou o segundo modelo? Conta aí. Qual dos dois que você já viu aí na internet? Qual dos dois que você mais gostou você vai fazer? Conta aqui pra mim que eu adoro saber. Olha só que florzinha mais linda que ela se transformou agora. Depois que a gente fechou essa parte aqui em cima. Veja só. Que flor que parece. Olha que lindinha. E aqui, não cai nada. Como você pode ver, você regula ela aqui em cima. Fica tudo muito bem organizado. Veja só ela de pertinho. Como que fica. Tudo muito bem organizado aqui dentro. Fica fácil pra visualizar. Você pode colocar aqui dentro maquiagem, esmaltes pra transportar. Fica de um jeito muito fácil pra você achar o que você precisa. Você gostou? Comenta aqui pra mim que eu adoro saber o retorno de vocês. Espero que você tenha gostado do passo a passo de hoje. Foi feito com muito carinho e adaptado aqui da minha forma com esse fechamento. Muitíssimo obrigada pra você que ficou comigo aqui até o final do vídeo. Eu te espero amanhã às 18 horas e 18 minutos para mais um passo a passo. Eu vou deixar essa peça aqui na playlist organizadores. Porque lá tem várias peças pra você guardar de tudo aí na sua casa. Então, se você quiser assistir essa peça aqui novamente, é só você vir aqui na playlist organizadores do canal. Que você vai encontrar esse e outros modelos maravilhosos pra você fazer aí na sua casa também. Inclusive, essa playlist vai ficar aparecendo aqui na lateral da tela pra você assistir agora. Um beijo e até o próximo vídeo.